Negamel, a seresta da nega Baby, fala pra mim Que o tempo não mudou Seu jeito de gostar Que ainda gosta de mim Eu sei que um gesto vale mais que mil palavras Mas é sempre bom a gente ouvir Um eu te amo, adoro você Por isso eu quero ouvir você dizer Baby, fala pra mim Que gosta de mim Baby, fala pra mim Que o tempo não mudou Seu jeito de gostar E que ainda gosta de mim Será que tudo o que por nossa vida passa Tem motivos e que só o coração É quem conhece o verdadeiro amor E as palavras tem poder Então, baby, fala pra mim Que gosta de mim Baby, fala pra mim Que o tempo não mudou Que tem jeito de gostar E que ainda gosta de mim Isso é Negamel, a seresta da nega Tevinho Gravações Tevinho Gravações Tevinho Gravações Empurrando qualidade Eu sei que um gesto vale mais que mil palavras Mas é sempre bom a gente ouvir Um eu te amo, adoro você Por isso eu quero ouvir você dizer Baby, fala pra mim Que gosta de mim Baby, fala pra mim Que o tempo não mudou Seu jeito de gostar E que ainda gosta de mim Em nome de MR Eventos Isso é Negamel A seresta da nega Estou aqui sozinho Em plena madrugada Sem você Me faz tanto frio Até a lua se escondeu Vejo já é hora de parar com a brincadeira E te dizer Que não fico mesmo Vinte e quatro horas Sem você És meu alimento Minha fonte de amor Sem você A vida já não tem nenhum valor Mas faz meia hora que você partiu Dizendo não voltar Eu falei não me importo Nem faz uma hora Já quero te amar Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas Sem você Não dá pra viver Vinte e quatro horas Sem você Vinte e quatro horas Sem você Não dá pra viver É muito tempo Sem te ver Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade Estou aqui sozinho Em plena madrugada Sem você Me faz tanto frio Até a lua se escondeu Vejo já é hora de parar com a brincadeira E te dizer Que não fico mesmo Vinte e quatro horas Sem você És meu alimento Minha fonte de amor Sem você A vida já não tem nenhum valor Mas faz meia hora que você partiu Dizendo não voltar Eu falei não me importo Nem faz uma hora Já quero te amar Vinte e quatro horas Sem você Não dá pra viver Vinte e quatro horas Sem você Vinte e quatro horas Sem você Não dá pra viver É muito tempo Sem te ver Vinte e quatro horas Sem você Não dá pra viver Vinte e quatro horas Sem você Estou aqui sozinho Em plena madrugada Sem você Estou aqui sozinho Em nome de MR Eventos Negra Mel A seresta da negra De amar foi um erro Foi um erro de amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Te amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto Tiro certo Esperando alguém cair Se iludir Se ferir Seu amor é desse jeito Manhoso Safado e gostoso Demais O amor é um prato quente Atraente Envolvente Faz a gente se servir Engolir Repetir Seu amor é um jeito Bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Tem vinho gravações Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade De amar foi um erro Foi um erro de amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Te amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto Tiro certo Esperando alguém cair Se iludir Se ferir Seu amor é desse jeito Manhoso Safado e gostoso Demais O amor é um prato quente Atraente Envolvente Faz a gente se servir Engolir Repetir Seu amor é um jeito Bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Seu amor é um jeito Bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Isso é a serça da negra Em nome de M.R. Ventus Nega Mel Hoje me deu uma vontade louca alucinada De mim declarar pra você Te amar é bom demais E só você me faz Voar no céu azul Mergulhar no oceano Sem medo nenhum Quero te prometer Quero te prometer O que você quiser Todo o meu amor Estrela guia Me carregue Para onde for Te amo Eu sei que um dia A gente pode se perder Mas não vai ser assim Se depender de mim Porque eu vou lutar Pra nunca acabar Aja o que houver Aja o que houver Venha o que vier Inverno ou verão Em qualquer estação Só vou gritar amor Amor, amor Menino eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menino eu te quero Vou virar o mundo Mas amor vou ter você Menino eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menino eu te quero Vou virar o mundo Mas amor vou ter você Menino eu te amo Devinho Gravações Devinho Gravações Empurrando Qualidade Eu sei que um dia A gente pode se perder Mas não vai ser assim Se depender de mim Porque eu vou lutar Pra nunca acabar Aja o que houver Venha o que vier Inverno ou verão Em qualquer estação Só vou gritar amor Amor, amor Menino eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menino eu te quero Vou virar o mundo Mas amor vou ter você Menino eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menino eu te amo Vou virar o mundo Mas amor vou ter você Menino eu te amo Te amo Em nome de MR Ventus Marcelo Barão Isso é nega mel A serrestra da nega Se uma estrela cadente o céu cruzar E uma chama no corpo me acender Vou fazer um pedido e te chamar Pro começo do sonho acontecer Quando os dedos tocarem Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas rodando em carrocel Testemunhas do amor Eu e você E as batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara Quando o sol se prepara pra nascer Sonho de amor As noites sabem Como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe Que eu me apaixonei Se você é real Por que você não vem Sonho de amor Sonho de amor Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas rodando em carrocel Testemunhas do amor Eu e você E as batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Sonho de amor As noites sabem Como eu te esperei Não conto pra ninguém Não conto pra ninguém A lua sabe Que eu me apaixonei Se você é real Por que você não vem Sonho de amor 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 Em nome de MR Eventos, Negamel, a serresta da nega Com você é bom demais fazer amor Com você é bom demais sentir prazer Gosto quando você toca o meu corpo Ai, eu fico louca, louca por você Com você é bom demais fazer amor Com você é bom demais sentir prazer Gosto quando você toca o meu corpo Ai, eu fico louca, louca por você Vem beijar minha boca, vem me deixar louca Tira minha roupa, vem me enlouquecer Faz amor comigo, quero estar contigo Nesse amor bandido entre eu e você Vem beijar minha boca, vem me deixar louca Tira minha roupa, vem me enlouquecer Faz amor comigo, quero estar contigo Nesse amor bandido entre eu e você Só eu e você A serresta da nega Com você é bom demais fazer amor Com você é bom demais sentir prazer Gosto quando você toca o meu corpo Ai, eu fico louca, louca por você Vem beijar minha boca, vem me deixar louca Tira minha roupa, vem me enlouquecer Faz amor comigo, quero estar contigo Nesse amor bandido entre eu e você Vem beijar minha boca, vem me deixar louca Tira minha roupa, vem me enlouquecer Faz amor comigo, quero estar contigo Nesse amor bandido entre eu e você Vem beijar minha boca, vem me deixar louca Tira minha roupa, vem me enlouquecer Faz amor comigo, quero estar contigo Nesse amor bandido entre eu e você Só eu e você Nesse amor bandido entre eu e você Você tem o barriga, vem me enlouquecer E você